O oitavo semestre do curso de agronomia da UFSM expôs projetos de arborização no dia 2 de julho. As ideias de construir novas paisagens surgiram através de frequentadores do Parque Nonoai e do residencial Parque das Oliveiras, na cidade de Santa Maria. Leandro é um dos criadores do projeto de mudança no Parque Nonoai. Surgiu de um grupo de amigos, frequentadores, nós praticamos vários esportes ligados à natureza, inclusive slackline, nós íamos no Parque Nonoai e notamos que havia falta de vegetação. Então, num café surgiu a ideia de nós mobilizarmos a população para fazer alguma coisa em questão a isso. É aqui, no Hall do Prédio 44, que alunos e professores apresentaram os seus trabalhos. A iniciativa faz parte da disciplina de paisagismo e floricultura. A disciplina de paisagismo do curso de agronomia, todos os semestres nós realizamos um projeto referente à comunidade. Então, esse ano nós colocamos dois projetos em trabalho, um deles é o Parque Nonoai, esse que vocês estão vendo aqui. O residencial também foi uma solicitação, então, do condomínio para que se fosse feito uma proposta de trabalho, onde nós realizamos somente três, então nós pegamos uma turma só e fizemos três projetos só, porque consta de uma área de preservação ambiental que envolve um riacho e uma área de muita movimentação de solo. Luiz Felipe é estudante de agronomia e elaborou um dos projetos. É um projeto que a gente acaba tendo que estudar muito a questão social, bastante a questão de diversidade arbórea, bastante também, tu tem que mesclar muitos conhecimentos de diferentes áreas para conseguir fazer um projeto desse tipo. A gente teve que, muitas vezes, se mobilizar e ir fora de hora para conseguir fazer um projeto como esse, mas que é bastante prazeroso a partir de agora que está pronto.